Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar aqui algumas novidades sobre o Planeta 9. Vamos entender o que está acontecendo, as linhas de evidências observacionais que estão sendo consideradas, como que anda toda essa pesquisa e as novidades sobre isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, adote um divulgador científico, escolha um de qualquer área, na área que você gosta, compartilhe, divulgue o trabalho dele, comente, deixa seu like, aonde quer que seja, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no site, no blog, aonde for. Isso ajuda pra caramba, isso motiva ele a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. Então, adote um divulgador científico. Essa aí é a minha campanha. Nesse vídeo aqui, quero trazer para vocês novidades sobre o Planeta 9. Calma que ainda ele não foi descoberto, o dia que ele for descoberto vai ser um alvoroço, qualquer um, qualquer lugar do planeta vai ficar sabendo na mesma hora. Mas vocês devem pensar que ele não foi descoberto, porque é difícil descobrir um planeta no Sistema Solar. E como é difícil? É difícil, mas não é impossível. Só pra aquele pequeno recordar é viver, lá em janeiro de 2016, o Mike Brown e o Konstantin Batgin lançaram um artigo aonde eles analisaram a órbita de seis objetos do Cinturão de Kuiper. E esses objetos tinham lá todo um alinhamento dessas órbitas. E através das simulações computacionais, eles mostraram que aquilo só seria possível se existisse no Sistema Solar um planeta com 10 vezes a massa do Sol localizado a 20 vezes a distância, 20 vezes, uma distância 20 vezes maior do que a de Netuno até o Sol e que orbitasse o Sol numa órbita de 15 mil anos. Isso, pra isso, eles deram o nome de Planeta 9. Porém, com um planeta, pra você falar que ele existe, você precisa observar esse planeta. E até agora, como eu falei, ele não foi observado diretamente. Daqui a pouco vocês vão entender toda essa história aí da observação do Planeta 9. Enquanto ele não foi observado, os pesquisadores trabalham como se fosse na resolução de um crime. Eles trabalham com algumas linhas de evidências. E esses pesquisadores do Planeta 9, eles trabalham hoje basicamente com cinco linhas de evidência. Eu vou lembrar, três delas aqui, o Mike Brown e o Bartgin, já falaram no passado e duas são relativamente novas que eles estão trabalhando agora. Então, a primeira linha de evidência, eu já falei aqui pra vocês, que é o alinhamento dessas órbitas de seis objetos do Cinturão de Kuyper. Eles caem, essas órbitas, todas elas estão alinhadas. Além delas estarem alinhadas, todas essas órbitas possuem a mesma inclinação, 30 graus. Isso aí também é uma outra grande evidência que foi escrita lá no artigo original do Brown e do Bartgin. Então, as órbitas estão alinhadas, as órbitas estão com a mesma inclinação e a terceira linha de evidência observacional, o ângulo, todos os planetas do Sistema Solar, eles estão inclinados, o plano de órbita deles está inclinado com relação ao Equador Solar num ângulo de seis graus. Se você pegar todas essas três primeiras evidências aí, a única coisa que seria responsável por isso seria a presença de um planeta com as características do Planeta 9. Ou seja, dez vezes a massa da Terra, localizada a 20 vezes a distância de Netuno ao Sol, com 15 mil anos de órbita. Com tudo isso, nas simulações que são feitas, esse planeta consegue respeitar todas essas evidências. Então, desde então, os pesquisadores vêm trabalhando, fazendo suas simulações, e agora, recentemente, o Bartgin acabou de publicar um artigo, o artigo dele está aqui na descrição, onde ele fala de mais duas linhas de evidências observacionais que eles têm que seguir. Quais são elas? Seria a quarta, digamos assim, evidência, que é o fato de alguns objetos do Cinturão de Kuiper estarem em órbita ao contrário. São os únicos objetos que giram no Sistema Solar, ao contrário de todos os outros. E seria a presença de um planeta com as características do Planeta 9, 9 responsável por perturbar a órbita desses objetos, e eles poluírem o Cinturão de Kuiper interno. Então, isso aí é muito interessante. E a última evidência, óbvio, eu já falei no começo, é observar o Planeta 9, coisa que ainda não foi possível. Não foi possível ainda observar o Planeta 9, mas os pesquisadores estão trabalhando exaustivamente nisso. Eles estão usando o Subaru. O Subaru é um grande telescópio que fica lá no Havaí. O Subaru tem as características óticas boas para observar, para caçar esse tipo de objeto nos confins do Sistema Solar. Porque o telescópio tem que ter a abertura dele com a distância focal, com os instrumentos que são acoplados nele. E o Subaru tem uma câmera de grande angular muito boa. Então, tudo isso tem que estar coincidindo para que aquele instrumento seja bom para aquele determinado tipo de pesquisa. E o Subaru cumpre esses requisitos. Eles estão lá trabalhando no Subaru. ainda não identificaram, mas usando o Subaru, nessa busca aí, eles já descobriram vários objetos desconhecidos nos confins do Sistema Solar. Então, já está valendo a pena essa pesquisa. E do lado do Subaru tem um outro observatório também, franco-canadense, que também fica no Havaí, também é grande, também tem essas características. E com esse outro telescópio, os pesquisadores já descobriram 800 objetos transnetunianos que não eram conhecidos. Ou seja, a gente pode dizer que o cerco para o Planeta 9 está se apertando. Ele está apertando. Já tem as linhas de evidências grandes para serem trabalhadas, já estão fazendo as campanhas observacionais. Além de tudo isso, tanto o Mike Brown como o Bettingen, eles estão embasados numa teoria muito interessante. Todos os exoplanetas que já foram descobertos, ou todos os sistemas planetários que já foram descobertos, eles podem possuir planetas pequenos, planetas muito grandes, mas todos eles possuem planetas de um tamanho que a gente chama de Super Terra, ou Mini Netuno. É um tamanho aí determinando, é um tamanho que é esse, 10 vezes maior que a massa da Terra, um pouco menor que a massa de Netuno, a gente chama de ou Super Terra, ou Mini Netuno. Todos os sistemas planetários têm esse tipo de planeta. O único que não tem é o nosso. Então, o embasamento do Mike Brown e do Bettingen é que provavelmente deve existir esse planeta aqui no nosso Sistema Solar. A gente que não conseguiu identificar ele ainda. E o Planeta 9, de novo, essas características que eu falo aqui para vocês, elas se enquadram bem numa Super Terra ou num Mini Netuno. Por isso que eles continuam buscando, porque eles acreditam que deve ter sim no Sistema Solar esse planeta, esse tipo de planeta que a gente encontra em todo lugar. Descobrir o Planeta 9 vai ser muito importante para descobrir a origem dele. Falando em origem do Planeta 9, alguns pesquisadores já falaram que o Planeta 9 poderia ser um exoplaneta que foi capturado. Lá, quando o Sol estava se formando, tinha outras estrelas se formando perto. E o Sol pode ter capturado esse planeta de uma estrela irmã dele. Isso foi uma tese que foi levantada, mas também já caiu por Terra, por várias pesquisas que foram feitas. A outra é que o Planeta 9 poderia ser um tal do Rogue Planet, esses planetas solitários, órfãos, que ficam vagando pelo espaço. E quando o Sol, o Sistema Solar, passou perto dele, ele foi capturado também. Essa tese também já caiu por Terra. Então, os pesquisadores, eles se baseiam em que o Sistema Solar tem que ter uma Super Terra ou um mini Netuno para poder estar de acordo com o que eles observam em outros sistemas planetários. E por isso que a busca pelo Planeta 9 continua. Eu sei que o cerco está apertando, as evidências todas estão aí, e vai ser uma questão de tempo para descobrirem o Planeta 9. Diz aí nos comentários o que você acha, se existe mesmo o Planeta 9, aonde que ele está, que tipo que ele vai ser, será que é isso mesmo? Pode deixar aí nos comentários o que você quiser, que aqui os comentários são livres. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Falar aí um pouquinho sobre o Planeta 9, falar para vocês as novas linhas de evidência que os pesquisadores estão seguindo, as novidades sobre a pesquisa em volta do Planeta 9. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science, vlogs, Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Música 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 Música